Invecumidilas comidilas, eu sou Tiandro Sardinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Notícias e informações que circulam pela internet são os tipos de coisas que eu gosto muito de trazer aqui nos meus vídeos E as pessoas se deliciarem, se ficarem mais informadas Antes que venham ouvir me falar, ai Tiandro, você precisa ir a fundo da notícia para trazer informação aqui no teu canal Lembrando, isso aqui não é TPA, não é TV Zimbo, não é Fala Angola, nem Nath, esse é o canal de alguém que está na internet É a trazer coisas para outras pessoas também procurarem e ir lá ver E é isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo Vamos trazer mais uma notícia que está pipocada e todo mundo está falando na internet Para você estar atualizado e contextualizado sobre as situações que acontecem aqui em Angola Então, deixe uma casa dela, inscreva no canal, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo Traga mais pessoas aqui para se inscreverem no canal Você aqui do Brasil, que nunca estivesse aqui antes, seja bem-vindo E bora para o vídeo Bom, como vocês viram aí no título, é exatamente isso que aconteceu O amante espancou o marido depois de trazer a amanta para casa Não sei se provavelmente é a amanta Mas eu vou vos explicar exatamente o que aconteceu Mas vou vos explicar exatamente o que aconteceu na visão do marido Porque foi na visão do marido que nós tivemos a informação e todo o pânico começou assim a circular Então, na visão do marido foi Ele ficou à espera da esposa na porta de casa para ver com quem ela chegava E falava, aí, você está a ver com quem? É como? O cuculo, o cuculo O ereva, o ereva Então, chegou ali o carro a chegar Ele também ali a gravar, a ver a sua esposa a descer do carro E com o suposto de amante, os croquicuia Todo mundo já viu e deu conta que não é os croquicuia Lembrando bem, deixando isso bem patente Não é os croquicuia Mas ele é parecido com os croquicuia Então, todo mundo está lhe chamado de croquicuia Então, viu que ele estava lá com os croquicuia E quando a moça desceu Ele, a tentar tirar satisfação com a sua esposa Ele, no meio da rua, dá uma chapada na moça E a moça quase cai na vala que tem aí de casa Teve que se agarrar nas plantas Para que ela não caísse E ela pudesse ficar bem posicionada Só que Só que O que o marido não contava É que o suposto amante estava armado Ele saiu do carro com a sua arma Libera, tá maluco? Faz o primeiro disparo Depois de fazer o primeiro disparo Entra em galhetas com o esposo Depois de outras galhetas Faz um segundo disparo E depois de fazer o segundo disparo Mais galhetas Ele bateu com o esposo E ainda por cima Ele mandou entrar na casa dele Não sei onde nós vamos parar com esse país Não sei mesmo aonde nós vamos parar com esse país Porque é brincadeira Você que já é o cornudo Foste o corneado Ainda te chapam Ainda te batem Ainda por cima do teu corno Realmente Você Quando É o corneado Você já vem O mal da vida Você já É o louco Porque você É que Tem Ah É pá Supostamente A missão De Defender a honra Né? Mas aqui nem honra te dá um tempo De você ter aqui na placa Aqui na placa Nem te dá um Direito de ter honra Então A moça É Veio a público Para explicar o que tiver realmente acontecido Ela disse que Teve ou tem uma amiga Que está com câncer Então como ela está com câncer Elas e o seu grupo de amigas Resolveram fazer uma corrente de oração E nessa corrente de oração Que elas estavam a fazer Para interceder Pela vida da amiga Adoentada Então o tempo foi passando Então o primo Dessa amiga Se predispôs A levar a moça De volta pra casa Então naquela De levar pra casa Conversa vem Conversa vai Quando assustaram Já era quatro horas A hora que ela chegou A casa Explicação feita Da parte da moça Já entendemos O lado Do senhor Já entendemos O lado Da esposa Ouvimos o lado Do esposo Ouvimos o lado Da esposa O lado do amante Não ouvimos E supostamente Não iremos Ouvir Porque Vem as outras Ramificações Daquilo que é O ponto social Primeiro O ponto A ser explicado A moça Foi passada a informação Que ela era Uma empresária Uma empresária Do ramo da beleza Já o esposo É um DJ Já o suposto Amante É um Tenente Coronel Das Forças Armadas Amor Aí acabou Aí acabou DJ Tenente Coronel DJ DJ Não tem como Aqui Virmos Com debates Né A honra Do outro Foi tirada Mas A questão é Mano Você está Numa situação Dessa E eu Não posso ser Aquele que vai Falar O que se deve Fazer ou não Quando você Apanha A tua mulher A te trair Não tenho Nunca me aconteceu Então Não vou subir Aqui de falar O que você deve fazer Mas pesa muito Quando você Começa A chapar Amboa Na rua E foi uma das coisas Que o suposto Amante Disse Né Estás a bater Ele na minha frente Vou te deixar Você bater Ele na minha frente Pegou Tirou pistola Saco a baba Estás a ver Então Epa É bem estúpido A pessoa Chegar ao ponto De dar um conselho Não faça isso Na rua Faz isso Em casa É muito estúpido Alguém falar isso Mas provavelmente Se isso tivesse Acontecido Não teríamos Tido Esse vídeo E essa confusão Toda Mas o meu conselho É Não bate Já deu conta Que deu tudo errado Já deu conta Que te cornearam Ou pega as tuas coisas Embasa Ou pega as coisas Dele E ele mete Na rua Ou das duas Umas Mas não vai Para a violência Vê só Foi tentar Ir para a violência E responderam Com dois tiros Imagina se Se tivesse maluco E em vez de dar os tiros No ar Fizesse mesmo A queima roupa Aqui em Angola Nada me assusta Houve a outra Que lhe fizeram Três tiros Na barriga Porque O suposto Marido Ou amante Ou namorado Queria voltar Ela não queria Lhe fizeram Três tiros Sorte dela Não morreu E o indivíduo Se suicidou Sem antes Saber que ela Não morreu Isso Epa Ele é burro Esse week Se matou Vão me desculpar Não sei qual é O teu Entendimento O teu pensamento Mas esse gajo É burro A pessoa Já não quer mais Nada com ele Por que não vai Fazer a vida dele Por que as pessoas Continuam metendo Na cabeça O sentinão vivo Ele resolveu Meter na cabeça Dele O sentinão vivo Tentou matar A moça alheia E ele se matou Foi Foi de vala Foi de Arrasta pra cima Foi de Wakanda forever Na horizontal E poderia ter acontecido Com esse irmão Também Que já lhe traíram Então se vai Ao lhe matar E aí De arrasta pra cima Jogar no Vasco Com camisa de madeira Só porque A honra dele Tinha que ser Exaltada Ele precisava Manter a honra Tá vendo O logolo O que que não Ficou palhaço Da internet Agora Mas é isso pessoal Deixa nos comentários O que que você acha Dessa situação Do amante Espancar o marido Depois de Levar a esposa Ou você acha Que não tem nada a ver Não é amante Não é nada É mesmo Um bongueleban Deixa se inscreva Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos aqui Para se inscreverem no canal Tamo mesmo a pipoca O vídeo está a ser muito bem entregues Principalmente no Brasil People do Brasil Muito obrigado Salute Para vocês Assista esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá com o dedo O concursor Nós Vivemos no próximo vídeo E fiquem bem Porque eu Basei